Obrigado pelo convite, gostaria primeiramente de agradecer o convite e a presença de todos os senhores aqui. Eu sei que não é todo mundo que está disposto a acordar sábado de manhã, ainda mais nesse frio, para vir para um evento de tecnologia. Então, enfim, muita coisa do que eu vou falar aqui tem alguns pontos relacionados com a palestra de Jaitson. E, enfim, desenvolvedor criativo, vamos lá, o que diabo é isso que eu vou falar aqui? Eu gostaria muito que vocês não encarassem isso como uma apresentação muito formal, porque eu gostaria mais que isso fosse mais uma conversa, mais uma troca de ideia. Eu não vim aqui, de maneira alguma, falar sobre nada técnico, não vim mostrar dados para vocês, não vim provar nenhum ponto e não vim querer convencer vocês de nada, exatamente de nada. A única coisa que eu quero é que vocês saiam daqui refletindo sobre o que eu estou falando, porque quase ninguém fala disso que eu vou falar aqui. Então, eu gostaria mais que, assim, quando eu tive a ideia de fazer essa palestra, era mais como se fosse um tema para um meetup, que é um formato diferente, onde você tem menos pessoas e todo mundo conversa ali, troca ideia, cada um compartilha as suas próprias experiências. Eu vou falar aqui da minha experiência, mas eu acredito que vocês vão se identificar muito com isso, porque a gente trabalha no mesmo mercado, vou falar de problemas no nosso mercado. Enfim, eu vou especificar mais o que são essas coisas que eu vou falar aqui. Vou falar de muita religião, de muita política e de muito futebol. Brincadeira, gente. É doido? A gente vai sair daqui nunca mais. Enfim, não, eu não discuto essas coisas. Outras coisas mais interessantes. Eu vou falar de mitos, dogmas e, principalmente, de cultura. Todas essas coisas aí estão relacionadas. E como isso aí pode ferrar com a nossa vida? Pode ferrar com a nossa vida. A gente nasce ouvindo muita coisa e a gente toma muita coisa por verdade. Ninguém nunca questiona. E isso pode fazer toda a diferença em ter uma vida satisfatória ou ser uma pessoa infeliz. Por incrível que pareça. Muitas das coisas que eu vou falar aqui vai de totalmente encontro com o que muitas de vocês pensam. Mas pode chatear algumas pessoas daqui, mas eu acho que tem que haver atrito, senão não há melhora. Eu não gostaria de viver num mundo onde todo mundo concorda com todo mundo sempre. Acho que tem que haver debate, troca de ideia e, enfim, só assim há crescimento. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quem aqui é dev? Desenvolvedor. Quem é designer? Tem alguém que é dev e designer? Mais ou menos ali. Tá. Eu também estou por aí, mais ou menos. Quem é outra coisa que não dev e designer? Tá. Imagino que, sei lá, gerente, marketing, publicidade. Enfim. Beleza. É, o Thiago já me apresentou, né? Eu sou o Almir, aqui está o meu Twitter. O Twitter loop finito que está meio abandonado, assim como o blog. E eu sou o Desenvolvedor na Globo.com. Tá, vou começar falando, vou dar o primeiro soco na cara de vocês aqui, com licença. Falando de mitos. O primeiro desses mitos que eu vou falar aqui hoje é pessoas criativas. Eu não acredito nesse papo. A gente ouve muita gente falar, principalmente as pessoas que têm trabalhos que são considerados criativos, né? Às vezes, artísticos, até designers estão mais propensos a isso. A falar que você é uma pessoa criativa. E que o desenvolvedor não é criativo. Então, assim, ou qualquer outra pessoa que faça qualquer outra coisa não é criativa. Isso aqui, na minha opinião, cara, é pura merda. Não tem nada a ver. Todo mundo é criativo. Todo mundo está criando coisas a todo momento. Eu consigo pensar em trabalhos não criativos. Por exemplo, se é um funcionário público que fica lá o dia todo carimbando papel e não está nem pensando o que está fazendo. Beleza, esse cara pode não ter um trabalho criativo. Ele não está raciocinando muito bem ali. Ele não tem uma prática deliberada pensando no que ele está fazendo. Mas isso não quer dizer que ele não seja uma pessoa criativa. Quando ele sai do trabalho, ele vai resolver problemas reais. Para você resolver problemas, você resolve com criatividade. A gente cria... E é exatamente isso que nós desenvolvedores fazemos. Designers. Vocês resolvem problemas diariamente. E vocês usam criatividade para isso. Então, não se esqueçam disso, cara. Todo mundo é criativo. Esse negócio de dizer que pessoas são criativas é pura besteira. E, para mim, isso é um grande problema porque é uma grande desculpa. A gente já assume que isso é verdade. E isso é uma grande desculpa que surgiu para suprimir a criatividade das outras pessoas. Então, se uma pessoa já considera que ela não é criativa, então ela já evita fazer um tipo de trabalho porque ela não se considera criativa. Ah, não sou criativa. Mas, enfim, todo esse papo de pessoas criativas e de criatividade, de pessoas criativas ou não, isso já é fundado em cima de um outro mito, que é o mito do talento. Isso aqui é até pior. É até mais chato de falar porque as pessoas tendem a questionar muito todo esse conceito de talento. Eu também não acredito nisso. Eu não acredito que as pessoas... Blincando aqui um pouco com o que o Jaitson falou mais cedo, ninguém nasce sabendo de nada. Nada, nada, cara. Vocês são HD zerado quando vocês nascem. Sabem algumas coisas instintivas, que é o que faz a gente crescer e sobreviver. Mas nada mais do que isso, cara. Não existe presente... Existe muito essa ideia na nossa cultura de que algumas pessoas são abençoadas, elas recebem um presente divino ou esse cara nasceu com a habilidade de fazer XYZ coisas e por isso que ele é foda. Eu não, eu não nasci com isso. Enfim, quem aqui acredita em talento? Eu acreditei por isso por muito tempo. Vamos lá, vocês acreditam, cara. Todo mundo aqui acredita em talento. Vocês estão com vergonha de levantar a mão. Mas é uma coisa que é dita para a gente desde pequeno. Esse cara é talentoso e tal. Eu gostaria de usar essa palavra, não é uma palavra bonita e tudo mais, mas eu gostaria de usar essa palavra com outra conotação. De que o cara, ele chegou onde ele está porque ele foi dedicado. Então ele virou uma pessoa talentosa. Ele não é talentoso, não é um prodígio, não é uma criança prodígio. Isso é besteira. E existe também a ideia de que quando você encontra uma dessas pessoas, porra, fulano de tal, é foda, ele faz isso aqui, é um excelente jogador, é um excelente artista, é um excelente músico. E existe essa ideia de que você chamar uma pessoa de talentosa, é um elogio. É claro, você está falando que você é um cara talentoso, não é uma coisa boa. Obviamente, a gente nem para para questionar essas coisas. Mas seria mesmo um elogio? Porque se vocês pararem para investigar um pouco, todas essas pessoas que são totalmente fora da curva, todas elas rejeitam essa ideia, essa noção de talento. E eu vou dizer a vocês porquê. Elas rejeitam essa ideia de talento porque só elas sabem o quanto elas ralaram para chegar onde elas estão. Então, alguém chega e fala, porra, cara, alguém chega, sei lá, para o Tiger Woods aí, você é muito talentoso. o cara passou 20 anos dando tacada em bola de golfe, se dedicando para caramba para alguém chegar e falar, porra, você é talentoso. Talentoso não, cara. Cadê o mérito do cara? Ele passou a vida toda se dedicando. Um dos exemplos, eu acho que mais saltam aos olhos no mundo da música é o Moza. Todo mundo conhece a história de que Moza, quando tinha seis anos, escreveu sua primeira sinfonia, já dava concertos públicos aos cinco anos. Mas sabe de uma coisa? Ninguém fala do pai do Moza. O pai do Moza era um músico profissional. Ele era um professor extremamente competente e especializado em ensinar crianças. Quando o Moza nasceu, ele parou de dar aula para todo mundo e falou, vou ensinar o meu filho. O Moza nasceu em cima de um piano. E ele, como eu falei, ele era um professor excelente. Então, ele tinha técnicas de ensinar música que ninguém usava na época. Enfim, e aí ele se dedicou, foi um cara que se dedicou à vida dele a ensinar ao filho. É claro que o cara ia crescer um gênio. O cara fez coisas impressionantes, Moza. Outro exemplo que eu gosto de usar bastante é o Tiger Woods, que é um jogador de golfe. Que é o melhor jogador de golfe que já existiu. O Tiger Woods, antes eu vou falar um pouco de golfe. O golfe, eu acho que é um dos esportes mais complexos que existem no mundo. Para você dar uma tacada em uma bola de golfe, você pode cometer, eu já li isso em algum lugar, aproximadamente 5 mil erros diferentes. Para dar uma tacada em uma bola de golfe. Pode parecer besteira para a gente que é leigo no assunto, mas é extremamente complexo jogar golfe, muito difícil. Para você ter uma noção de golfe, você tem que fazer golfe por 10 anos. Um jornalista conceituado uma vez chegou para o Tiger Woods e foi comentado no jogo. Cara, você é um verdadeiro talento. O seu swing é perfeito. Swing de tacada, né? Você é um verdadeiro talento, para resumir. Aí o Tiger Woods respondeu a ele. Pô, peraí. Não, não senhor. Cara, eu pratiquei até as minhas mãos sangrarem. Não foi nada fácil. Esse swing natural que você está falando aí que é natural, que é talento, não era natural porra nenhuma. Então, o Tiger Woods, ele focava muito nos erros dele e atacava isso e se dedicava muito. Detalhe, né? 21 anos, ele já foi bicampeão mundial, bateu todos os caras que dominavam a cena do golfe mundial. Outro detalhe também que ninguém fala, Tiger Woods, o pai do Tiger Woods. O pai do Tiger Woods era jogador profissional, professor extremamente competente, cara foda. Para vocês terem ideia, Tiger Woods, ele pegava o Tiger Woods com dois anos, colocava na cadeira e ficava dando tacada. Fazendo o menino assistir essas coisas desde pequeno. Então, as pessoas não falam disso, o cara nasceu com talento. Cara, besteira, isso não existe. Outro exemplo que eu gosto muito, que eu admiro muito, Ayrton Senna. Ayrton Senna nasceu em cima de um kart. Pode ver que todos esses padrões, todos esses caras que eu estou falando para vocês aqui têm um padrão. O cara começa muito jovem e ele está inserido num ambiente que apoia o desenvolvimento dele. essa citação dele aqui é muito legal da Ayrton Senna. Ele fala, cara, eu não tenho ídolos, eu admiro trabalho, dedicação e competência. E eu acredito totalmente nisso. Então, galera, esse papo de talento, eu não acredito mais. Eu acreditei também por um bom tempo. Para mim, o que existe é trabalho duro e dedicação. É isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse assunto, tem muito material na internet, mas esse livro aqui é bem interessante. Eu li esse livro, ele fala exatamente dessas histórias que eu estou falando para vocês aqui. Ele não fala do Ayrton Senna, mas ele fala do Mozart, fala do Tiger Woods e fala de uma penca de outras pessoas que são totalmente fora da curva, nível mundial, e ele faz uma investigação a fundo na vida dessas pessoas, fala de vários trabalhos científicos, de várias pesquisas científicas em relação ao aprendizado e é muito legal esse livro. Ele meio que desmistifica todo esse papo de talento e te fala o que realmente diferencia esses caras do que estão no topo do resto do mundo que não está no topo. Então, é bem interessante. Talent is overrated do Jeff Cogner. Então, certo, todo esse papo de criatividade e pessoas criativas e pessoas talentosas, isso aí apenas existe, a meu ver, apenas existe para matar a sua motivação. Qualquer coisa que... Quantos de vocês aqui já não começaram a se dedicar a alguma coisa, vocês, sei lá, colocaram alguma coisa na cabeça, vou aprender violão. Aprender violão é difícil, é relativamente difícil. Não é toda pessoa que consegue seguir, aprende violão e segue tocando violão. Boa parte das pessoas, acho que mais da metade, sei lá, eu tive, na época que eu estava aprendendo violão, muitos amigos meus também estavam aprendendo e a maioria, a grande maioria desistiu. As pessoas vão lá empolgadas, compram violão, contratam um professor, mas elas não se dedicam, porque elas encontram alguma dificuldade nesse processo, porque é difícil, tá? Aprender as coisas nem sempre é uma coisa intuitiva, às vezes também é culpa do professor, tá? Às vezes o cara, o método de aprendizado não é bom e as pessoas desistem dessas coisas, de aprender. Então, elas simplesmente falam pra elas, ou a outra pessoa vai e fala pra elas, não, cara, você dedica outra coisa, você não tem talento pra isso aí. E aí vocês convencem, né, cara? É, eu não tenho talento pra isso, né? Vou fazer outra coisa aqui, isso aqui é mais tranquilo de fazer. Então, é realmente, assim, é triste que a gente pense dessa maneira. É, já aconteceu comigo várias vezes, já desisti de várias vezes e claro que isso vem na nossa cabeça porque isso é natural, meio que a gente lavar o nosso cérebro com essa ideia de talento. Então, isso é uma desculpa pronta que a gente tem embutida. E não se esqueçam de uma coisa, cara, a pessoa mais fácil de enganar são vocês mesmos, porque vocês se conhecem. Então, é muito fácil você se auto-sabotar, você conhece suas fraquezas e essa é uma boa, aliás, é uma das grandes ocorrências de alguém que desiste de alguma coisa que vem com essa desculpa de não ter talento. Então, isso aí, cara, mata a motivação pra qualquer outra coisa que você queira fazer, que você queira se dedicar e aprender. Enfim, eu acho que o que importa, há controvérsias também sobre esse assunto, eu acho que você tem que ser apaixonado pelo que você faz, isso faz a diferença, isso é o que vai te dar a motivação. Agora eu vou falar algumas coisas baseadas nessas ideias de criatividade e talento, algumas besteiras que pessoas falam e eu aposto que muitos de vocês também já ouviram isso, muitos de vocês já falaram isso, eu já falei várias, mas é bom questionar. A primeira delas, o designer não tem que aprender a codar. Quem foi que falou isso? Foi um desenvolvedor ou um designer? Quem acha que foi o desenvolvedor que fala isso? Quem acha que é o designer que fala isso? Designer, ninguém levantou o desenvolvedor, alguém levanta o desenvolvedor? Eu nunca vi um desenvolvedor falando isso. Agora, o designer eu vejo pra caramba. O designer não tem que aprender a codar, saca? Pra que tem que aprender HTML e CSS? Isso aí é aquela desculpa que ele não tem que aprender a fazer nada disso, que isso não é problema dele e que ele não tem talento pra isso, talvez, que isso é coisa de desenvolvedor. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu sou meio cai e meio lá. Eu não acredito que um designer tem que saber fazer um código fenomenal que vai pra produção, entendeu? Mas eu acho que o cara tem que saber as limitações dele, tem que saber com o que ele está trabalhando. Isso até o torna um melhor designer. Uma vez que você sabe suas limitações, o designer é até uma ferramenta a mais pro designer, porque ele vai poder construir protótipos, por exemplo, pra demonstrar as ideias dele. Então, inclusive, designer quer sair do Brasil, você quer sair do Brasil pra trabalhar de designer ou de UX lá fora, na gringa? Cara, boa parte deles, pra ser sincero, eu ainda não vi um que não pede noções básicas de HTML e CSS. Todos eles pedem. Todos eles. E tem deles que ainda falam, cara, se souber JavaScript, é um plus. E que já entra na parte de programar mesmo, de algoritmo. Mas, enfim, eu não vou nem ser tão extremo nesse caso. Eu acho que a gente pode começar ali com HTML e CSS. Eu acho que é tranquilo. Enfim, essa é a minha opinião sobre se um designer deve aprender ao codar ou não. Eu acho que ele tem que saber o básico. Tá, isso aqui eu já falei hoje, né? Eu não sou pessoa criativa. Todo mundo já falou isso em algum momento da vida, eu acho. E, sei lá, em algum momento de dificuldade, enfim. na Globo.com eu entrevisto muito, entrevisto muita gente. Uma das coisas que eu faço lá, além de codar e, enfim, de participar de uma porrada de reunião, é entrevistar a gente e recrutar pessoas. E eu já ouvi muitas dessas pessoas falarem isso. Principalmente candidato a estágio. porque quando a gente recebe candidato a estágio lá, eu faço várias perguntas escrutas, assim, só para ver a reação do candidato. E, cara, uma vez ou outra alguém fala que não sou uma pessoa criativa. Caramba! Aí eu fico pensando que por que eu deveria te contratar então, né? Porque se você quer ser, quer entrar aqui para codar, como é que você vai resolver um problema sozinho, cara, se você não tem criatividade? Então, enfim, isso é também tolice. Ah, isso aqui também é outra parada relacionada ao design. Design não deveria ser limitado à tecnologia. Cara, se a gente ficar no mundo das abstrações, né? No mundo imaginário, beleza, não tem mesmo que ser limitado à tecnologia, não. Viaje aí, meu irmão, a tua ideias. Mas, se você trabalha numa empresa, se você é pago para resolver problemas, sim, infelizmente, desculpa, design é limitado à tecnologia. E o trabalho que você fizer é limitado ao HTML, ao CSS, é limitado aos recursos da empresa, cara. Isso é ferramental, isso é o ferramentário do cara. Você tem que saber com o que você está trabalhando ali. Você não pode simplesmente sentar, imaginar o mundo ali na sua cabeça, entregar para o desenvolvedor e falar, faz aí. e outra coisa é que os desenvolvedores falam em troca, né? É impossível fazer isso que você pediu. Mas, por que eu coloquei aqui em besteiras que as pessoas falam? porque muitas vezes a gente fala só por birra. Muitas vezes a gente sabe que dá para fazer o que o cara está pedindo. Mas aí a gente fica, pô, esse cara está pedindo um monte de firula aqui. Não, é impossível, isso aqui não dá para fazer, não. Mas a gente tem uma parcela de culpa nisso também, porque, sim, eu acho que a gente devia tentar fazer o que os designers pedem. e tentar, ou se não, tentar encontrar uma solução média ali, que seja bom para os dois mundos. Há uma cultura bizarra, né, de não colaboração entre essas duas áreas. Elas são juntas, cara, a gente tem que trabalhar com design. Eu, lá na Globo.com, trabalho com o cara do meu lado. Isso é sensacional. O cara tem dúvidas de HTML, CSS, me pergunta, quando ele me passa alguma coisa que ele desenhou que eu acho que está, sei lá, fora do padrão, eu falo para ele, aí ele, porra, é verdade, valeu. Então, é legal, sabe? É uma troca boa. Outra coisa também que eu já ouvi, porra, isso aqui é que me dá mais raiva, cara, eu já ouvi, é muito design falar isso, que é um artista, né? Beleza, cara, sinceramente, eu adoro artistas, eu adoro arte, você é livre para ser artista. Tá? Mas, vamos entregar? Não use isso como desculpa, não, por favor. E, pelo outro lado, eu sou apenas um programador. É, um Diego Ace, vocês sabem que é o Diego Ace do Tabless, né? Ele tem uma série de podcasts curtos que ele grava uma vez na vida, outra na morte, lá ele bota lá que é o Drops, e uma vez ele estava dirigindo e ele pensou sobre a parada e gravou, publicou lá. Ele falou, cara, eu estava batendo papo com o design, com o... Eu não lembro exatamente qual foi o contexto, mas ele falou isso e um cara respondeu para ele, ah, mas eu sou apenas um desenvolvedor. Aí ele ficou, mas como assim, você é apenas um desenvolvedor? Para com essa ideia de você ser apenas um desenvolvedor, cara. Isso não existe de você ser apenas um desenvolvedor, você só vai codar, vai sentar a bunda e codar que o dia todo vai embora, saca? Você tem que interagir com as pessoas, você tem que resolver problemas. Agora vamos para a mais pesada, né? Isso aqui, eu já vi designer falando isso. Não sou designer, né? Qualquer pessoa que está fora do mundo da tecnologia fala. Existe essa noção e infelizmente existe esse estereótipo do nerd que é extremamente castigado que tem essa ideia de ser um cara totalmente introvertido e que não não interage com outras pessoas. Cara, isso aí, beleza, cara, mas tem algumas pessoas que são assim mesmo, mas não quer dizer que é porque o cara que é de tecnologia que ele é assim. E outra coisa, respeita. A pessoa tem direito de ser do jeito que ela quiser. Fim de história. E essa é a pior de todas, que aí é o outro lado, é o desenvolvedor falando do designer. Tá, designer é coisa de viado, sei lá. Eu não vou nem entrar no mérito de querer xingar o cara, querer usar o homossexualismo para, enfim, xingar o cara. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas isso aqui é o designer, primeiramente, é o desenvolvedor xingando o outro cara e o desenvolvedor falando para ele mesmo que ele é foda. Saca? E que ele não precisa se meter com essa merda que, sabe, é preguiça. Tá tudo relacionado com o que o designer falou também ali que não precisa codar, sabe? Então, caralho, eu pensando, cada vez que eu pensava mais sobre esses problemas, eu ficava, cara, de onde vem toda essa história, né? Então, eu cheguei nesse ciclo de reprodutivo, de bullshit. a gente tem alguns dogmas, a gente nasce ouvindo esses dogmas, assume como verdade e, claro, todos esses dogmas, eles servem apenas para limitar a gente, né? A gente assume isso como verdade, então, a gente está num patamar, a gente chega até aqui e daqui a gente não vai, então, tem uma limitação. Ou seja, cara, eu codo o meu HTML e eu vou até aqui e a partir daqui é coisa de design, eu não mexo, esse é o problema, não é o meu. Então, limitações, preconceito, em cima das limitações há preconceitos, é meio que uma tentativa de nossa, de justificar as nossas limitações, né? Cara, eu não quero me meter com design ou não quero me meter com código e aí você vira um cara preconceituoso. porque você tenta depreciar o que o outro faz. Isso é uma coisa totalmente idiota também. A gente faz isso toda hora. Tá, tudo isso, toda essa questão do preconceito causa uma grande confusão, cara, então, e aí fica nessa, nessa, vai e volta, ninguém resolve o problema. Para resolver uma outra confusão qualquer que surgiu, as pessoas criam outros dogmas e assim a vida vai seguindo e aí a gente vai empilhando dogma em cima de dogma e, cara, no final a gente vai ser um, nossa vida vai ser um, vai ser um template, sabe? Um receito de bolo aqui, ó. Se é um template, você vai botar seu nome em cima e o resto da história já está escrito. Você não escolhe nada. Mas o que é que é um dogma, né? Cara, eu fui atrás da definição de dogma e achei muito interessante. bem, é um princípio estabelecido por uma autoridade como incontestável, como verdade incontestável. Primeira coisa aqui que eu vou falar é tipo, existe mesmo de verdade incontestável? Porque pra mim isso não existe. Você pode falar, cara, existe uma verdade incontestável, você está aqui agora falando pra vocês, eu não sei. vocês sabem se a gente não está sonhando agora? Não tem como saber, cara. Então, enfim, a gente já vai entrar no papo filosófico aqui, né? verdade incontestável, isso não existe, assim, pra mim, na opinião pessoal mesmo, eu acho que não existe. E, assim, dogmas a gente encontra em todo lugar, absolutamente em todo lugar. A gente encontra na religião, a gente encontra na ciência e a gente encontra na cultura. Eu já falei de alguns dogmas aqui, culturais. Agora, quer saber um dogma religioso, você questionar, sei lá, a existência de Deus pra um cristão, eu não sei. Cara, quando você questiona os dogmas das pessoas, elas vão à loucura, simplesmente, cara, como assim? Claro que sim! Claro, é incontestavelmente verdade, entendeu? Então, como é que você vai, por exemplo, um dogma da ciência, então. Você vai perguntar pra um físico, se as leis da física são imutáveis? Ele vai dizer que sim. Mas como você sabe, cara? O universo é, sei lá, é perto do infinito, o tamanho dessa parada. Como é que você sabe se tem algum lugar que as leis da física variam ou não? Então, é um dogma da ciência. A ciência tem dez dogmas, se não me engano. Vocês encontram isso fácil na internet. e eu acho que quando você junta, você tem um conjunto de dogmas, isso aí já é outra religião. Existe já outro papo também, mas eu só quero deixar um ponto aqui. Arrogância. as pessoas definem dogmas e tem que ser respeitado e quem não respeita não merece meu respeito e aí vai entrar naquele ciclo de bullshit que eu falei pra vocês de dogmas. linkando um pouco com isso, instituições educacionais. As instituições educacionais de hoje, infelizmente, são indústrias. Ponto. Você paga, ela, enfim, é uma indústria, cara. Como tudo, hoje é uma indústria. Com qualquer instituição educacional, não é diferente. Depois, antes da Revolução Industrial, como é que funcionava o ensino? Você tinha que ter muito dinheiro porque você pagava um tutor e aí esse tutor ia na sua casa e ensinava seu filho, enfim, sua filha. E era assim que era a educação, era de um pra um. Depois da Revolução Industrial e explosão populacional, teve um problema, porra, população, grande massa, ignorante, temos que escalar o ensino. O ensino de um pra um, como era antes, não era escalável. Então, foi aí que se criou o modelo. Um professor, cinquenta alunos, escala. E aí, a gente vê o modelo, cara, a gente vê tudo que tem na Revolução Industrial nas escolas de hoje. Escalável, o aluno, ele entra na cabeça da produção e ele vai passando de série. É em série. Um produto, quando está numa indústria, ele vai passando de séries. Ele é construído em séries. Não é à toa que o nome que a gente usa para os anos que os estudantes passam na escola é série. Série 1, série 2, série 3, terceira série. Então, você vai passando das séries e aí, no final, sai uma caixinha, sabe? Uma caixinha, sai o produto lá, todo formadinho, todo mundo igual. É assim que é o nosso ensino, infelizmente. Então, isso é um grande problema. Também tem outra questão, quando você acaba e você vai entrar na faculdade, aí, finalmente, é te dado uma escolha. Cara, agora você pode escolher uma área para você se especializar. Nossa! Vou poder escolher agora. E aí, tem gente que não conseguir escolher. Beleza. Claro, por quê? Porque tem que escolher uma. Isso é um outro dogma que a gente tem na nossa sociedade que se chama especialismo. Todo mundo, cara, que a gente conhece é um especialista. Quando vocês conhecem uma pessoa, vocês perguntam, cara, tá, mas o que é que você faz? E aí, essa pessoa vai falar uma coisa só que ela faz. É o que você espera, e quando alguém fala que, sei lá, que faz duas faculdades, a gente, porra, duas faculdades. É uma coisa impressionante, porque é realmente difícil. As coisas, elas são arquitetadas de uma maneira para que a gente faça apenas uma coisa e essa coisa só o resto de vida. E eu não acho isso legal. Eu não acho que a gente tem que ser... Eu não estou falando que se especializar é ruim, tá? Eu estou falando que se especializar em uma coisa só é ruim. Enfim, a gente é culturalmente incentivado a ser especialista. Todo momento, todo momento. O mercado, eu adoro especialistas, o mercado quer especialistas. Enfim, e daí para frente. Mas é um dos grandes incentivos, o mercado, o mercado que é especialista demais. Pô, a gente ouve isso desde pequeno, o que você quer ser quando crescer? Mas como assim? É uma coisa só que eu tenho que escolher? Sabe? Fizeram essa pergunta para o John Lennon quando ele era pirralho e ele falou, feliz. Quero ser feliz. Não, mas tem que escolher uma coisa. Não, eu já escolhi, porra, quero ser feliz. Eu acho sensacional, cara. É meio que um soco na cara mesmo. Não, cara, eu não tenho que agradecer suas regras, não. Fazer o que eu quiser da minha vida. Meu único foco é ser feliz. Mas aí a gente pensa, pô, e se ele, e se fosse hoje em dia o John Lennon tivesse respondido ao desenvolvedor? Eu sou desenvolvedor. Primeira coisa, se ele for filho do desenvolvedor, provavelmente o cara vai querer, não, não faça isso, meu filho, por favor. Mas aí você vai perguntar, tá, vamos dizer que, sei lá, aceitem que o cara quer ser desenvolvedor. Mas desenvolvedor? Sério? Desenvolvedor web? Desenvolvedor front-end? O pior ainda, desenvolvedor de UI, porque eu já vi isso, cara. Escreve o currículo UI developer. Cara, sério? Você só faz isso? É isso que você faz? Então, muito cuidado com isso. Você está se definindo por um termo tão específico. Então, você vai, é um afunilamento que tem ali, cara, infinito. E outra coisa, tá, é meio que uma inception de especialização. Você especializa, 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 até, enfim. É assim, se você quer realmente fazer um estudo profundo sobre as coisas, ok. Mas, cara, sai desse mundo um pouco, vai estudar outras coisas. Eu acho que as melhores coisas que nascem, as melhores soluções que nascem são de misturas, sabe? quando você tem conhecimento de duas áreas diversificadas e aí você mistura essas coisas e sai uma coisa totalmente nova. Isso é muito, as tecnologias disruptivas são assim. Você mistura o conceito do Uber com qualquer outra coisa, você faz uma parada diferente. Então, eu acho que especialismo demais corta, evita, enfim, deprecia a sua criatividade. E isso é muito sério, isso é muito sério. Ou seja, além de todo aquele papo cultural de pessoas criativas, e da desculpa de você não ser criativo, você ainda tem essa questão de querer ser um especialista, 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 e muitas vezes você encontra soluções para os problemas onde você trabalha de fora, de outro mundo. Você pega uma solução de outro lugar e traz para o seu mundo, cara. se você é um cara extremamente especialista e que está só ali no seu lugar, você não sai daqui, você pode não sair daqui nunca. Então, é legal sair, caminhar, conhecer outras coisas e depois voltar para onde você está e querer aplicar ou mudar alguma coisa. O Steve Jobs falava muito disso, criatividade é interligar pontos. Você aprende várias coisas de vários lugares e depois você liga esses pontos de alguma maneira e criar alguma coisa nova. Eu não acredito que essa questão do... Agora vou falar um pouco de generalista, né? Há uma briga eterna disso aqui, sobre ser generalista ou ser especialista. Eu não acho que isso é uma dicotomia, porque eu não acho que elas não são mutualmente exclusivas. Eu acho que dá para ser os dois. o generalista radical, aliás, o generalista radical, ele vai falar especialização é para insetos. Quem aqui já leu esse texto? Especializations for Insects. Procure no Google. É interessantíssimo. É um parágrafo. É um texto bem legal. Realmente dá... Você ri até do que o cara escreveu. Já o cara que é um especialista radical tem essa frase famosíssima também. Jack of all trades, master of none. Ou seja, poupa toda obra não é... não é mestre em nada, não domina nada. Você é poupa toda obra, mas você não domina nada dessas coisas que você faz. Ou seja, você é um cara muito superficial. Você sabe um pouquinho de tudo, mas você não sabe muito de nada. bem, eu não concordo com nenhuma das duas, tá? De maneira extrema. Eu acho que é mais assim. Jack of all trades, master of many. Ou seja, poupa toda obra, mestre de algumas. Então, você pode ser especialista de várias coisas. Eu realmente acredito nisso. Eu não acredito que é legal se limitar uma coisa só. Daí, a gente fala, porra, e Fustech? Então, Fustech Development é legal? Eu acho super foda a ideia de Fustech Development. Eu não acho legal você falar que, sei lá, você trabalha com web, vamos lá, trazer isso para o nosso contexto. Você trabalha com web e eu só faço front-end. Morreu aqui, eu não toco em back-end, não sei como funciona, não quero saber como funciona. todo aquele papo lá do designer que não quer codar, você não quer mexer com back-end, o cara que faz back-end não quer mexer com infraestrutura e por aí vai. Então, eu acho que Fustech é uma boa ideia, cara, porque você vai conhecer uma série de várias tecnologias, de vários problemas diferentes. Você vai saber infra, você vai saber back-end, você vai saber front-end, você vai saber sobre decisão de produto, tem que sair da área técnica também. Eu acho que a gente tem que se meter também, a gente tem que fazer parte da decisão do produto, tem que se preocupar com o produto, tem que saber com o UX do produto, tem que se preocupar como o usuário usa aquele produto. Você está criando soluções, não esqueçam disso. E eu acredito muito na diversidade intelectual, cara, eu acho que só tem a ganhar. Quando você tem diversidade intelectual, você tem mais espaço para ser criativo, qualquer coisa que você queira fazer, qualquer problema que você queira resolver e você vai se tornar uma pessoa mais confiante naquilo que você faz. E vale mencionar que um cara que é muito especialista, ele morre de medo disso, ele morre de medo de tentar coisas novas, porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Falar, caramba, eu fiquei dez anos fazendo faculdade, mestrado e doutorado, eu só sei isso aqui, eu não vou aprender outra coisa, senão eu vou jogar tudo fora. Não, calma, não é assim, você não vai jogar tudo fora. Para com isso, vai tentar outras coisas. Eu acho que também rola muito isso, você está trabalhando com uma coisa há muito tempo e você entra em uma zona de conforto e você não quer sair dessa zona de conforto. Beleza, o ser humano não quer sair da zona de conforto, a gente é meio que projetado para entrar na zona de conforto e ficar lá. Cara, está na zona de conforto, segura, fica aí, não sai. Mas é legal sair da zona de conforto, senão, cara, você vai ficar no mesmo lugar para sempre. Então, não tenha medo de sair da zona de conforto. Ah, isso aqui é uma coisa que eu levo muito a sério também. Tédio é fracasso, para mim, tédio é fracasso. Está fazendo alguma coisa e está com tédio de fazer aquilo? Já fracassou, cara. Muda alguma coisa, muda alguma coisa no que você está fazendo. Está entediado no trabalho? Está entediado no trabalho? Cara, muda, o que é que está te entediando exatamente no trabalho? Pensa sobre o problema. O que é que você pode mudar para mudar isso? O que é que você pode mudar, fazer para mudar isso? Enfim, não é todo mundo que vai poder, sei lá, mudar a cultura da empresa que trabalha. A gente sabe que é complicado, mas eu acho que tem que tentar, tem que tentar fazer isso. Eu tenho orgulho de dizer que algumas coisas na Globo.com eu mudei e eu tive sucesso e, pô, muito bom. Tem coisas que eu tento fazer até hoje e eu não consegui ainda. Espero que um dia eu consiga, não sei, não sei se dá mais tempo, sabe? Mas, tenta, cara, tenta correr atrás. todo esse papo de generalista tem um... Ah, eu estava falando da Globo.com, né? Lá na Globo.com a gente tem, sei lá, tem os desenvolvedores júnior, os plenos e o sênior, como em todo lugar no Brasil é assim. Pelo menos na maioria. E acima do sênior tem um outro cargo que se chama especialista. Só que na Globo.com todo mundo é full stack. Quando você é contratado, você não é um cara de back-end nem você é um cara de front-end. Isso é legal da empresa. Tem uma cultura forte de full stack. A galera quer que você seja um cara desenrolado, cara. Se você precisar meter a mão nisso aqui, a gente quer que você corra atrás e desenrole, cara, resolve o problema. Então, e é um nome muito ruim esse nome, né? Porque chegou em sênior, o que é que está assim no sênior? Aí botaram o especialista. Mas a gente tira onda porque o especialista na Globo.com é o cara que é especialista de tudo, sabe? Ele tem que ser bom em tudo. Então, isso é um nome muito ruim. Mas aí você fala, pô, e se você é um cara totalmente generalista, tá, e profundidade naquilo que você faz, né? Existe um conceito que se chama o T-shape, que fala justamente disso. Sei lá, imagine um T, né? Então, o eixo de cima do T seriam suas habilidades gerais. Então, você sabe de várias coisas diferentes. E aí você vai escolher uma delas e se aprofundar. Beleza, isso aí todo mundo meio que já faz também, né? Você se especializa, tende a se especializar numa coisa só. Eu acho que é um T-shape melhorado, né? Você pode se especializar em várias. Então, enfim, T-shape. Embora não seja mais um T, né? Mas, só como uma dica aqui, mais uma outra dica, vou falar de um caso interessante. Uma vez eu entrevistei um estagiário que, cara, eu pedi pra contratar ele na hora, porque eu falei pra vocês que eu faço umas perguntas meio escrutas, né? E teve um, uma das perguntas é a seguinte, quem aqui já assistiu o Matrix? Pô, quase todo mundo, legal. Então, sabe aquela cena que, sei lá, no começo do Matrix 1, que o Neo acabou de chegar na nave, aí a galera põe ele naquela, deita ele naquela cadeira, e aí vai plugar ele na Matrix, não, vai plugar ele no computador lá e vai carregar um monte de programa, né? Que ele vai aprender a lutar os caralho lá, vai aprender a lutar com o Gifu, a porra toda. E aí eu pergunto isso pro estagiário, pô, sabe aquela cena e tal que o cara vai carregar os programas e ele aprende tudo em, sei lá, cinco segundos sobre qualquer coisa? Se você tivesse a oportunidade de fazer isso pra uma coisa só, o que é que você faria? E é muito interessante porque sai de tudo. E alguns deles, a maioria deles tentam dar uma resposta ali pra agradar o entrevistador, sabe, tipo, ah, eu gostaria de aprender tudo sobre JavaScript. Não, cara, sempre me deu errado, vamos conversar de novo. Sai daqui, sai desse mundo aqui, qualquer coisa da tua vida, me fala. Aí teve um deles, enfim, aí sai de tudo, ah, queria saber de surfar, queria saber de, enfim, fazer qualquer coisa. e aí teve um que, cara, hackeou todo mundo, né, esse cara falou, cara, eu acho que eu gostaria de aprender tudo sobre aprender. Aí eu, porra, o cara hackeou, meu irmão, a parada toda, porque se você realmente for um bom aprendedor, você tá feito, você vai aprender o que você quiser mais rápido do que as outras pessoas. Você vai ter mais facilidade pra aprender qualquer coisa. e esse é um outro livro que eu li também sobre esse assunto de aprendizado, a arte de aprender. Eu acho que não tem em português, mas é sensacional esse livro, cara. Esse cara que escreveu esse livro, o Josh Waitzkin, é um americano, ele era tipo, ele era tido como um moleque prodígio nos Estados Unidos de xadrez e ele ele tipo, virou mestre de xadrez aos 15 anos, 15 ou foi 16 anos, que é uma coisa impressionante, você ganha um título de Chess Master, então, e isso é muito difícil. E esse moleque, ele era tido como, porra, prodígio e tal, ganhou todos os campeonatos americanos, com pirralho, ganhava todo mundo, adolescente, enfim, e ele seguiu nesse caminho de xadrez por muito tempo. que poderia ter escolhido ficar aí e ficar sendo, jogando xadrez, competindo em xadrez, sendo atleta de xadrez para o resto da vida. Mas chegou um momento que, foi um momento que ele ficou em segundo lugar do Mundial. Aí, depois de um tempo, ele cansou, ele falou, cara, vamos fazer outra coisa. Aí, resolveu aprender Taichi Chuan. Nada a ver, né, xadrez, Taichi Chuan, o cara vai lutar agora. foi fazer Taichi Chuan e campeão mundial. Taichi Chuan. Simples. Nada simples, né? E ele, ele chegou à conclusão de que ele não é um menino prodígio de xadrez, ele não nasceu com isso. Ele é um cara muito bom em aprender. e aí, ele foi pensar sobre o porquê que ele, né, sobre o processo de aprendizado dele. Tem outro cara que fala muito disso que é o Tim Ferriss. Tim Ferriss, ele foca muito nessa questão do aprendizado também. E, ele escreveu esse livro, esse livro sobre as experiências da vida de xadrez e de Taichi Chuan dele. E aí, ele fica traçando paralelos do que há de comum entre elas duas. E aí, no final, ele forma meio que um framework ali de métodos de aprendizado. Então, é muito interessante esse livro desse cara. Inclusive, tem um livro que está aí. Ele era tão famoso nos Estados Unidos, no mundo de xadrez, que fizeram um filme sobre ele. É o Innocent Movies. Tem no Netflix. Eu acho que no Brasil ele foi traduzido como Frente a Frente com o Inimigo. Um negócio assim, nada a ver, como sempre. Mas, esse filme é muito interessante. É a vida de pirralho dele e dele jogando xadrez. Então, pessoal, só para finalizar agora, vou jogar mais uma polêmica para vocês aqui. Isso aqui é um post, na verdade. Esses slides estão online. Eu vou jogar no Twitter de novo para vocês pegarem, se vocês quiserem. Se vocês seguirem esse link, vai dar nesse post aqui. Don't call yourself a programmer. Não se chame de programador. Por que eu estou falando isso? Não é que você tem que negar que você é programador, não é isso. Beleza, vocês são desenvolvedores, a gente é desenvolvedor. Mas, o ponto é, nós não somos máquinas que sentam ali todo dia e produzem código e vão para casa. Às vezes, nossos gerentes pensam isso da gente, às vezes, os designers pensam isso da gente. Você é só um programador. A gente fala, a gente é só um programador. Não, cara, você não é um programador. você é... Ah, peraí, antes de falar o que você é, é... Sinto muito, mas você não está no... no negócio de programação, tá? A gente aqui não trabalha com programação. Sinto muito, a gente não trabalha com programação. Esse não é o nosso negócio. Programação é uma ferramenta nossa. A gente resolve problemas. É isso que a gente é, a gente resolve outros problemas. Então, programação é uma ferramenta nossa. A gente conhece essa ferramenta muito bem e a gente usa para resolver problemas. É isso que a gente faz. E, claro, a gente usa essa ferramenta e criatividade para resolver esses problemas. E, enfim, vocês sabem, cara, todo dia a dia a gente toma decisão pra caramba. E... Enfim, quem já estudou design patterns, isso é criatividade pura. Quem parou para pensar em design patterns? pensar que tem um padrão que pode ser aplicado em vários problemas, enfim. Sem falar das gambiarras, né? Quem nunca fez aquela boa e velha gambiarra? Porra, eu estou orgulhoso dessa gambiarra aqui, cara. Essa gambiarra ficou foda. É... É o ownership da gambiarra. É ok, porque você provavelmente foi muito criativa para fazer aquela gambiarra. Gambiarra é engraçado porque geralmente elas são extremamente criativas. e o cara pensou dela de uma maneira de uma maneira que nenhuma outra pessoa iria pensar. Então, daí sai uma gambiarra e a gente acha graça. Porra, gambiarra e tal. Mas é uma solução criativa que não é convencional, digamos assim. Então... Cara, mantenha sua mente aberta. Não tenha medo de tentar outras coisas. não estou falando para largar desenvolvimento, não. Vai ali um pouquinho para o lado do desenvolvimento, sabe? Vai ali para o X e tal. Não precisa se aprofundar muito no começo, mas vai testando. Isso é ótimo. Vocês vão sobreviver, cara. Acreditem. Sair das mãos de conforto é bom. Senão vai ficar todo mundo aqui depois como esses taxistas do Uber aí reclamando porque por causa do Uber, Uber, um monte de filha puta, não sei o quê. Porra, por que, cara? Por que eles estão reclamando? Porque eles, infelizmente, são um monte de cara acomodado. Eu sou taxista e é isso que eu faço. E é isso que eu vou fazer para a gente na minha vida. E aí, o cara está lá na zona do conforto, não cria nada novo, o negócio de táxi é o mesmo negócio há muito tempo, desde que surgiu, aí chega uma solução disruptiva como o Uber, está aí todo mundo reclamando. Já era, cara. A onda passou, já se ficou. Então, tudo isso que eu falei aqui, não acreditem em nada. Testem, testem com vocês. Obrigado.